Mas dentro do índice, você falou em termos numéricos, 700 mil, a média, o pessoal diz aí, antigamente era 0,5 de evangélicos e 60 milhões de habitantes, tem-se falado de 0,7. Nós não somos ainda pelo menos 1% da população da Itália. Então tem mais testemunho de Jeová, existem mais muçulmanos ou mais ateus do que próprios evangélicos na Itália. É um país onde nós nunca tivemos um verdadeiro avivamento, como por exemplo aconteceu na Alemanha, aconteceu na Inglaterra e aconteceu nos Estados Unidos e em outros lugares. Então é um país muito aquém disso. Agora, o maior dilema da Itália, em termos de evangélicos, é o seguinte, o nosso problema então é a questão de identidade. São três coisas que eu espero agora poder falar rapidinho pra vocês. Então assim, a gente não tem uma identidade bem definida. As pessoas não sabem quem nós somos. A segundo aspecto, a questão de unidade. Os evangélicos não são unidos, independente de ser da Assembleia de Deus, ou presbiteriano, ou batista, ou de uma outra igreja pentecostal, uma comunidade, outros ministérios. Neopentecostais não existem muitos aqui, alguma coisa, mas não tem muito. Então, independente de qual seja a denominação, a Itália, mais do que uma forma de bota, é uma forma de pizza. Porque cada um tem a sua fatia, né? Então assim, é tudo muito separado. Então a unidade do corpo é algo maligno. E eu gostaria até de falar uma coisa aqui pra quem tá pensando em vir pra Itália, é o seguinte, um dos maiores inimigos nossos aqui na Itália, não é a dureza do povo. Mas muitas vezes é a falta de comunhão que existe, inclusive entre missionários. Eu sei que quem vai tá ouvindo isso, eu falo assim, com a permissão dos senhores de vocês aí, porque eu já tô aqui há quase 20 anos. E eu já vi assim, às vezes, missionários até da mesma missão, ou de uma outra missão, assim, que não tem nenhum tipo de comunhão. Então isso, gente, quem tá vindo pra obra missionária, que seja Itália, que seja um outro lugar da Europa, ou outro lugar do mundo, nós temos que viver. A nossa unidade é muito importante, porque o mundo tá olhando isso em nós. A gente tá falando do amor, de graça, do evangelho. Então, identidade, unidade, não existe na Itália, muita divisão, isso atrapalha demais. E depois a questão de formação de liderança.